A Yom Yom do dia 18 de Adar 2 de um discurso racídico pronunciado pelo Rebbe anterior onde ele traz a seguinte citação Meu avô, assim fala o Rebbe anterior quem era o avô dele, o Rebbe Maharaj, o quarto Rebbe de Rabat, Atmora Bishmuel escreve em um dos seus mamarim, em um dos seus discursos racídicos ele escreve o seguinte Cada dia deve-se estudar a Torá escrita Cada um de nós, cada Yodi, deve ter um horário diário para estudar um trecho da Bíblia um trecho do Rumash, do Pentateuco, da Torá escrita com os comentários de Rashi e assim foi instituído pelo Rebbe anterior e assim foi dividido que cada dia nós estudemos uma parte da porção semanal como a porção semanal da Torá que é lida a cada Shabbat na íntegra, nas sinagogas é dividida em sete partes são chamadas sete pessoas durante a leitura para cada um dos trechos assim também nós dividimos desde o domingo a paraxá, a porção semanal nesses sete trechos e cada um dos dias da semana desde o domingo nós estudamos o trecho referente àquele dia conforme essa divisão em sete dias ou seja, no domingo o primeiro trecho que vai até o segundo na segunda-feira, do segundo até o terceiro, etc estudamos essa passagem bíblica da porção semanal da Torá junto com o comentário de Rashi e esse comentário de Rashi fala o Rebbe Maharashi eles são a trumot são a seleção das interpretações dos nossos sábios ou seja, que Rashi na sua grandeza ele se tornou o maior comentarista clássico nosso da Torá, seja da Torá escrita do Tanakh, da Torá oral também da Mishnai Gemara com uma inspiração divina fabulosa ele trouxe no seu comentário uma seleção particularmente no seu comentário da Torá uma seleção das interpretações dos nossos sábios que estão espalhadas pelo Midrash pelo Talmud pela Gemara em todos os lugares então ele nos diz que esse comentário é essencial e todos os dias por isso nós temos adotamos essa prática baseada nessa instituição do Rebbe anterior e conforme recomendado aqui já em gerações anteriores pelo quarto Rebbe de Chabad de se estudar todo dia um trecho da Torá com o comentário de Rashi dado a sua importância já que eles são a seleção das interpretações dos nossos sábios e além disso ele também escreve o Rebbe Maharaj o Admor Abishmuel que cada um deve estudar pelo menos um tratado talmúdico por ano no Talmud nós temos 60 tratados mais de metade deles nós temos não só a Mishnah mas também principalmente a Gemara e quando nós falamos sobre estudar um tratado do Talmud a gente se refere em geral a estudo não só da Mishnah mas também do tratado inteiro junto com a Gemara então cada pessoa deve procurar estudar pelo menos um tratado por ano e nós já vimos também que o Alter Hebbe conforme trazido no Tânia que mencionado também no Ayom Yom ele incentivou a divisão de todo o Talmud entre a comunidade para que todo mundo que cada um escolha um determinado tratado e dessa forma dessa maneira cada ano entre os frequentadores da sinagoga ou as pessoas daquelas cidades cidade maior cada sinagoga cidades menores todos em geral juntando todos se consiga completar o Talmud mas que cada um procure estudar no mínimo um tratado Talmud e Kupurano além desses estudos aqui ele menciona o estudo do Humash mas a verdade como nós já vimos isso é uma das coisas também que o Ayom Yom a publicação e edição do Ayom Yom incentivou e veio consolidar o estudo diário do chamado Hitat acróstico iniciais de Humash Terilim e Tânia o Terilim é mais a recitação dos Salmos no final da reza da manhã de forma que a pessoa termine o livro inteiro de Salmos uma vez por mês e o estudo diário do Humash a pessoa vai terminar o Humash com Rashi o Pentateuco com Rashi uma vez por ano em Simchat Torah e o estudo do Tânia conforme dividido pelo Rebbe anterior estudando um trecho todos os dias a pessoa termina na data de 19 de Kislev na véspera de 19 de Kislev ele termina o estudo de todo o Tânia nós vemos que em todas as gerações os Rebbes sempre incentivaram e conclamaram a gente ao estudo da Torah e que a gente fixasse horários regulares para o estudo da Torah e que isso deve fazer parte do nosso cotidiano horários diários todos esses estudos de leitura são coisas para ter no dia a dia nosso Rebbe depois acrescentou estudo de Maimonides diário também existe enfim a própria Gemara quando a pessoa tem que terminar um tratado por ano e assim por diante e se fala que dessa forma a gente até mensura e avalia um Hasid ou seja uma pessoa para ser um Hasid ele não pode não funciona não dá para ser um Hasid sendo ignorante em termos de conhecimento da Torah contrário para ser um verdadeiro Hasid a pessoa tem que saber e conhecer bastante por isso tem que estudar e conhecer bastante não só ter estudado mas se fala que o que como se mede avalia um Hasid pelo que ele está constantemente estudando regularmente diariamente que ele tenha os seus horários fixos para estudo da Torah que o estudo da Torah faça parte essencial do seu dia a dia esteja presente de forma intensa na sua vida cada um desses estudos que foram sugeridos recomendados enfatizados pelos nossos Rebes pelos nossos mestres sagrados e até a próxima Legenda Adriana Zanotto